Amiguinho, tirei o dia pra tomar uma gelada, então eu vou fazer só um tiragostinho. Olha essa linguiça aí, vai ficar melhor de bom, amiguinho, vem comigo. Mas hoje não é receita não, hoje é um churrasquinho de linguiça com a gelada na mão. Olha só, hoje eu tô afim de tomar uma geladinha, bem geladinha, muito geladinha. E como diz um grande amigo meu, passa a vontade não. Vamos colocar isso aí, fazer o colarinho, levar pro glute glute, glute glute amiguinho. Hum, chegou a hora de dar aquela virada. Você tá achando que é fácil? Tem que ser artista pra parar isso aí, viu? Ah, e segue até o final aí que vai ter surpresa. Vai ter uma surpresa nesse vídeo. Vem comigo, amiguinho, vem comigo, bora, bora. Mais um colarinho, mais um glute glute. Mais uma pingada de cerveja na linguiça do outro lado agora. E vamos que vamos, amiguinho. Olha como é que tá esse colarinho aí. Agora, experimentar, né? Ver se ficou boa. Tá tostadinha, tá tostadinha. Tá cozidinha, tá cozidinha. Tirar uma rodela da grelha e bora partir. Pegar um pãozinho francês e fazer um sanduba de linguiça. Eu acho que vocês mataram a charada aí, né? Qual que é a surpresa? Matou não? Fala, amiguinho. Essa linguiça tá 10, hein? Outra é igual de Minasso. Oh, Minas Gerais, quem te conhece, te esquece jamais. A surpresa. Qual que será a surpresa? Depois que participou em montar o sanduíche. Esse é um sanduíche típico dos irmãos, dos argentinos. Olha, meu amigo argentino francês aí. Ele vai montar o sanduíche dele. Ele já comeu um, viu, amiguinho? Eu só comia linguiça. Fala, argentino. Fala, irmão. Você viu um pouquinho de cerveja pro meu amigo argentino, pro meu irmão? Enquanto isso, ele tá montando o sanduba dele aí. Diz ele que na Argentina isso é muito comum. Aí eu vendo ele montar o sanduíche dele. Enquanto isso, né? Tomar uma. Vai, argentino. Toma um gola aí. Ah, montou o pãozinho. Deu aquela amassagadinha. Colocou de lado. Coca-Cola. Ele vai colocar Coca-Cola no sanduíche. Ele colocou Coca-Cola na minha cerveja, amiguinho. Tá doido? Ele vai tomar cerveja com Coca-Cola? Eita, saúde, né? Cada doido com a sua mania. Amiguinho do céu. Amiguinho do céu. Fica com Deus.